Eu tenho, normalmente, feito sempre, a cada publicação de livro, de outras oportunidades, um motivo para nos encontrarmos aqui e, portanto, é um gosto muito grande, que seja numa livraria com esta história, que se possa fazer esta conversa. O livro foi apresentado logo quando começámos a sair da pandemia, não foi possível fazê-lo no Porto, e passando por aqui também por outras razões, quis ter esta oportunidade para termos uma brevíssima conversa, eu daqui a um bocadinho tenho que ir para a Marante, mas espero, enfim, que possamos conversar o mínimo sobre um livro que sei que algumas pessoas já leram ou começaram a ler, e outras certamente que não, espero depois a vossa crítica. O livro nasceu de três ensaios que eu fui escrevendo na revista do Expresso e que depois transformei muito, portanto, talvez uma pequena parte tenha restado, mas a intenção começou aí e que acabou por ser este livro. E ele trata quatro temas interrelacionados. O primeiro é a sociedade do medo, porque é que vivemos numa sociedade do medo, o que é que há de novo no medo. Em segundo lugar é como, no medo, surgem novos protagonistas políticos que são bufões. Em terceiro lugar, porque e como é que eles podem utilizar a forma mais agressiva da política, que é a necropolítica. E em quarto lugar, como é que as tecnologias de comunicação, portanto, tecnologias de redes sociais, potenciam esta vida. Mas fazer este enunciado dos quatro temas cria um problema para todas as leitoras e leitores atentos, como é o vosso caso. É que isto não tem nada de novo. Poderão dizer o que é a sociedade do medo se no século XX tivemos duas guerras mundiais. Pode haver mais medo do que de uma guerra mundial, uma das quais deixa 60 milhões de mortos e atravessa todos os continentes durante seis anos. Ou bufões. Berlusconi não foi primeiro-ministro de Itália durante onze anos. Onze anos. Um dos países mais poderosos da Europa. Já para falar de outros exemplos, Sarkozy. Não entra na categoria do bufão. Ou a necropolítica. Na verdade, toda a política norte-americana, a política interna é necropolítica. São duzentos anos de escravatura e cem anos de leis Jim Crow, de leis segregacionistas. Só nos anos 60 é que algumas mulheres começaram a atrever-se a ocupar o banco de um autocarro que estava reservado aos brancos. E sabe-se o desenvolvimento continuou por aí, passando pelo assassinato do Martin Luther King, enfim, e outras tragédias. E tecnologias de comunicação não foram elas sempre forma de alienação? A rádio, os jornais quando começaram, as rádios quando começaram, a televisão quando começou, à medida que vai ganhando potência como forma de organização do nosso cotidiano, não está inscrito em todas as formas de comunicação a possibilidade de elas serem formas de alienação. Bom, dito desta forma, os quatro temas do livro não são tão novos assim. O que eu quero discutir, e que apresentarei só em muito poucas palavras, é que há algumas características novas em cada uma destas potências. A particularidade da pandemia e, na verdade, das doenças sociais associadas ou reveladas ou reforçadas pela pandemia têm características que crescem ao longo do tempo, a alteração do modo do trabalho, a generalização da precarização, a criação de formas de desigualdade construtiva da própria organização da cidadania. É claro que, se nos referimos só ao mundo em que vivemos, que é um mundo privilegiado. Europa Ocidental, enfim, somos um pouco periféricos na Europa Ocidental, mas, de qualquer modo, uma região que é das mais desenvolvidas do mundo, em que a democracia, ou as formas de democracia pós-segunda guerra mundial, e muito tardiamente, até o sufragio universal, está, apesar de tudo, razoavelmente consolidado, coisa que não se pode dizer de muitas outras partes do mundo. Mas, mesmo presumindo esta diferença que poderia fazer com que o medo não fosse tão atemorizador, o que é facto é que novas circunstâncias criaram outras fronteiras do medo. E, talvez, por isso mesmo, seja tão importante pensar sobre o que é a bufonaria, sobre o que são os bufões. Eu, como se... o termo não é meu, foi-me suscitado por uma... um ensaista francês, aliás, estava a escrever sobre Trump. Quando Trump ganhou as eleições, aquilo que, passando o tempo, mesmo tempo curto, se torna uma espécie de evidência, se nos reportarmos um pouco ao tempo atrasado, que é 2015, há seis anos atrás, era totalmente surpreendente que Trump pudesse ganhar as eleições. Trump era um marginal, razoavelmente esotérico, extravagante e até ridículo dentro do Partido Republicano. Nenhuma das dinastias republicanas aceitava o Trump. O Trump não sabe comportar à mesa. Ninguém o aceitava. Era um homem cujo conhecimento público era ser um empresário razoavelmente mal-sucedido e um homem de programas de televisão. De programas daqueles, não é Big Prada, era uma coisa assim parecida que ele tinha, de empregos e não sei o que. Portanto, não tinha nenhum valor de mobilização ou de polarização na sociedade norte-americana. As circunstâncias particulares que fazem com que ele possa emergir como um bufão que se torna o presidente do país mais poderoso do mundo são únicas, mas, isto é 2016, o Modi já tinha ganho as eleições na Índia em 2014, o país mais populoso do mundo. Depois vem, em 2016, o país mais poderoso do mundo. E depois, a seguir, ainda vem o Brasil, um dos países mais populosos do mundo, com Bolsonaro em 2018. E, portanto, esta repetição sistemática em grandes contextos políticos e grandes contextos massivos, que significa que um terço da humanidade é dirigido por bufões dos mais bufânicos que se possam imaginar, suscitam uma interrogação sobre o que é o resultado. A análise dos bufões é muito inspirada por uma ideia que vem do teatro, de uma peça que foi um enorme fracasso. Só durou duas representações. Tal foi o tumulto que criou na sala, a perturbação que criou, que não passou da segunda noite, que é uma peça do Alfred Jarry que se chamou o Bu, o Rei o Bu. Creio que agora o Teatro de São João está a querer fazer, vai fazer, dentro de pouco tempo, uma continuação, um dramaturgo inglês sugeriu uma continuação desta peça. Bom, a peça é uma história extraordinária de um homem que, por razões mais polosaicas, quer comer chouriço, decide matar o Rei da Polónia e ocupar o trono da Polónia e quer usar mais guarda-chuvas. E toma as decisões mais absurdas. Os juízes têm que passar a fazer um peditório, os deixam de receber os ordenados, os impostos triplicam porque ele quer receber metade do dinheiro dos impostos, decide matar não sei quantas pessoas. É tudo estapafúrdio, tudo absurdo, tudo grotesco. E depois ele acaba por fugir. O autor é francês, ele tem essa pequena picardia, ele foge para a França, portanto, quando é perseguido pela tragédia que tem a vida criada. Bom, isto é a história do Ubu, quem já viu a peça, já leu, sabe que isto tem uma história importante no teatro e, digamos, nesta construção pícara e do grotesco do poder, da exibição do grotesco do poder. Ora, um grande filósofo francês, Foucault, começou a escrever muitos anos mais tarde, isto é de 1898, a peça, começou a escrever já nos anos 50 e 60 sobre esta ideia do caráter uduesco de algumas figuras sociais com poder. O que é o caráter uduesco que ele conta, o bufão, é a utilização da sua própria incompetência para o poder como um argumento fundamental para ocupar o poder. Isto cabe maravilhosamente ao Trump, maravilhosamente. Era o grotesco da sua exibição, 400 tweets num dia. O que o homem fazia? Além de fazer tweets? Quer dizer, aquelas coisas, gosta muito do Kim Jong-Gur, é muito amigo do Putin, depois inventa mais não sei o quê, e depois ameaça mais não sei quantos, e depois inventa todas as explosões possíveis. Isto é o uduesco. E o uduesco é o bufão, alguém que exibe a sua incompetência como a razão para ter o cargo. O Foucault depois explora algumas coisas, ele vai estudar o caso de alguns psiquiatras psiquiatras que eram peritos de tribunal e que, estamos a falar de casos de tribunal em França, que ele vai investigar um por um, supõe dos anos 20 e dos anos 30, ou até talvez um bocadinho mais cedo, em que usam todos os pretextos e os preconceitos. Fulano tal é efeminado. E como é efeminado, portanto, é provável que seja um criminoso. E como é filho, como é órfão, é criminoso de certeza. E portanto, faziam perícias para o tribunal para confirmar aquilo que o tribunal queria, que eles dissessem, que era que alguém cuja não havia grandes provas sobre os crimes, mas o psiquiatra garantia que se tratava de criminosos a partir desta exibição da fantasia do seu próprio poder analítico, do seu poder profissional. Ou seja, a sua profissão era macaqueada para se representar exatamente o contrário, o rigor profissional que se esperava. Ou seja, era a sua incompetência que era transformada em argumento de autoridade para justificar ao tribunal uma sentença injusta. E isto, chamem-lhe, é o boeste. É o absurdo. É o absurdo como forma de poder. Ora, o bufão é a representação permanente, a exibição permanente desse grotesco. E isso é Trump. E na verdade é Bolsonaro que se arrasta até agora com esta coisa, à manifestação, pede desculpa a seguir, depois diz que não sei o quê, depois diz que quer acabar o tribunal, depois diz que quer um golpe, depois diz que faz isto, depois diz que faz aquilo outro, diz que é uma gripezinha, diz que não me chateiem com essa coisa de meio milhão de mortos, enfim, pode dizer o que quer que seja. E portanto, o grau de violência, de cinismo, até de arrogância do poder, é exercido de uma forma constante e sistemática como o enunciado do próprio poder. A necropolítica está diretamente associada a isso, porque a necropolítica é o negacionismo na pandemia, é a forma de destruição das pessoas, é a forma da sua, da aceitação e até da banalização do risco de morte, do risco sanitário, da incompetência, do desinteresse, até do, enfim, da atitude bolsonarista, que talvez seja um dos melhores exemplos. Mas o que eu não tinha estudado, outros já o fizeram, outras pessoas já o fizeram, mas o que eu não tinha estudado e quis fazê-lo de uma forma sistemática, portanto, por isso, uma parte importante do livro é dedicada a isso, é sobre como é que isto é possível. Por que haja esta tentação? Bufões nós podemos encontrar pelas ruas, podemos encontrar na nossa vida, ao longo do tempo, quantos encontramos? Mas são bufõezinhos, são bufõezinhos, quer dizer, algum deles dirige o maior exército nuclear do mundo? Com franqueza. Quer dizer, esperávamos que as classes dominantes até se protegessem um pouco deste tipo de deriva, de vaidade, de fantasia, de inconstância, de perigo, de decisão. Vocês viram que o chefe de Estado maior general dos Estados Unidos avisou a China, tomou a iniciativa extraordinária de avisar a China a seguir às eleições de novembro nos Estados Unidos que o Trump, depois de ter perdido as eleições, podia tentar um ataque nuclear à China e eles iam impedir. Isto é extraordinário, ou seja, o aparelho militar norte-americano mais poderoso do mundo resolveu fazer um ato que é que é um ato ilegal, de contactar diretamente uma potência estrangeira para eles dizer nós não deixamos que haja um holocausto nuclear, porque tinha medo daquele homem por isso. E portanto, esta realidade implica pensarmos como é que eles lá chegaram, como é que puderam chegar. E eu creio que há muitas respostas sobre a decadência da indústria, sobre a decadência social, sobre a desorganização social, sobre as crises de identidade, sobre a forma como houve polarizações políticas, sociais, ideológicas, de muito tipo, e até interesses oligárquicos para criar este tipo de pavor sobre a sociedade e de submissão da sociedade, e isso não é a menor das coisas, mas o instrumento para criar esse pavor são as redes sociais. E é a tecnologia de comunicação que as redes sociais permitem. Não só porque elas permitem identidades fantasistas, não é? Eu cito um antigo fundador, um dos fundadores do Facebook, Aaron Grinspan, que se zangou, recebeu uma indenização milionária para vender a sua parte da empresa, nunca foi revelado quanto, e que faz um relatório em janeiro do ano passado a dizer que 50% dos perfis do Facebook são falsos. Que 50%. E curiosamente o Facebook respondeu dizendo não, não são 50%, são só cerca de 500 mil. Uma porcentagem muito menor, porque há por dia no Facebook cerca de 3 bilhões de pessoas, 3 mil milhões de pessoas hoje em dia. São só cerca de 400 ou 500 mil aquelas delas. É gigantesco. Quer dizer, a potência que isso significa para criar realidades paralelas, para criar bolhas em que se autorreconhecem algumas patologias ou algumas idiosincrasias declarativas, o antivacinismo, o terraplanismo ou outras que vão encontrando a sua confirmação porque muitos pensadores, muitas pessoas que partilham da mesma crença ou que alimentam a mesma crença se encontram num mundo em que tem a certeza absoluta que toda a gente concorda e portanto que reforça a convicção de que o mundo confirmou que a terra é plana, evidentemente, é uma bolacha, há um exército secreto nas bordas para impedir que nós nos aproximemos e percebamos que há um abismo para além da terra. E, bom, e depois há os filmes sobre a terra ser redonda e quando vão lá para cima para o espaço fazem um filme falso, temos uns filmes projetados nas janelas do avião quando o avião vai a 10 mil metros de altura e se vê uma ligeira curvatura da terra, aquilo é evidentemente uma fantasia e tudo está comprovadíssimo porque, como diz uma figura muito famosa, recentemente está tudo na internet e estando tudo na internet a comprovação está feita a comprovação está feita evidentemente eu posso encontrar os meus amigos só me dizem isto aliás, os meus amigos são escolheiros por dizerem isto e, portanto, só me dizem isto e este mecanismo de autorrepresentação cria formas ficcionais do mundo é claro que formas ficcionais do mundo sempre existiram sempre existiram fantasias sempre existiram ideologias, seitas digamos a construção a mobilização de ilusões sempre existiu portanto, houve sempre formas mais organizadas mais hierárquicas mais litúrgicas mais reproduzidas mais doutrinárias de criar núcleos de auto de auto reconhecimento só que a mobilidade das redes sociais atinge uma velocidade e uma capacidade de contaminação ou seja, de intoxicação em que uma parte importante da informação deixa de ter intermediação fala-se da crise da política era verdade a crise da política é basicamente o facto de todas as estruturas de intermediação a que nos habituámos ao longo dos últimos 60 anos muitas delas vulneráveis mudaram muito ao longo do tempo mas todas elas estão em crise as igrejas os sistemas partidários os sistemas de comunicação social a própria representação da televisão hoje em dia é uma parte importante da população de muitos países em que a fonte de informação já não é a televisão muito menos os jornais ou a sua pesquisa própria é a internet portanto é exclusivamente o campo de mercado da infoxicação portanto da informação intoxicante e essa mudança tem um poder grande até na criação de identidades há hoje uma identidade de Facebook que é a identidade do meu próprio avatar eu posso ser um super-herói posso me representar como um super-herói porque é que não o hei de fazer é tão apetitoso posso dizer coisas que não diria no café nem na taberna nem na escola nem lado nenhum porque o anonimato me protege toda a violência possível e essa violência funciona por um processo de enxurrada portanto e por isso o modo da percepção da informação passou a ser diferente daquele que nós conhecíamos ao longo de muitos anos mesmo que órgãos de comunicação social fossem monopolizados fossem oligopólios ou fossem comprolados por interesses económicos e por interesses sociais mesmo que houvesse toda essa canalização da informação agora ela perde uma parte importante dos meios de confirmação e até das exigências culturais e sociais de verificação e portanto as redes sociais vão criar um outro modo de enunciação e de descrição do mundo e de organização do mundo e isso tem levado particularmente já no século 21 portanto ao longo dos últimos talvez 15 anos à percepção de que é possível passar a fazer o que antes não era possível que é experiências com as pessoas claro que era possível criar uma mentira era possível fazer uma campanha sobre uma mentira era possível criar mitos criação de mitos é a realidade de todas as formas de comunicação todas sem exceção só que agora é possível dar-lhe uma dimensão que passa pela vontade de conformação da própria consciência e percepção das pessoas nós conhecemos isso no Cambridge Analytica que é aquele caso daquela empresa britânica de que o Steve Bannon fazia parte em certa altura e que interveio 87 milhões de perfis do Facebook sobretudo para influenciar o resultado das eleições norte-americanas na primeira eleição do Trump em 2016 mas eu cito-vos um livro que oito anos antes em 2008 a legislação ainda era um pouco mais aberta continua a ser agora o Obama ganhou as eleições utilizando massivamente métodos de controle e de experiência sobre percurso e definições de perfis das pessoas a partir do Facebook eu cito mesmo um jornal norte-americano que faz uma entrevista com um dos seus principais assessores que se orgulha estamos a falar de 2008 eu sei em que as pessoas vão votar antes delas decidirem em que é que vão votar porque vou conhecendo o perfil das pessoas mas está 2008 passaram 13 anos a inteligência artificial o uso de massivos dados permite agora conhecer o que as pessoas comem com quem se relacionam os likes o like é de 2015 é uma tecnologia extraordinária vocês pensem um pouco sobre o que é que quer dizer o like pôr o like no Facebook o Facebook discutiu durante cerca de um ano se eu não introduzir porque achavam que aquilo não tinha grande importância podia resultar podia não resultar foi a tecnologia mais importante para multiplicar o Facebook e que permita quem tem toda a informação sobre os likes que nós colocamos ou que nos colocam sobre quais são as verdadeiras redes de contato que nós temos com que intensidade e que acontece há hoje empresas de crédito bancário nos Estados Unidos de agências de mediação de crédito que fazem parceiros para os bancos sobre a concessão de crédito e o tipo de rating que devem dar às pessoas de taxa de juros em função dos likes do Facebook para saber quantas pessoas é que nós conhecemos qual é a categoria socioprofissional dessas pessoas porque isso está tudo no Facebook está tudo no Facebook podemos perguntar o que é que elas lêem que filmes é que vêm o que é que vão por onde é que se deslocam e tudo isso vai ser determinante para usar depois para saber se é uma pessoa mais problemática em termos da taxa de juros não pessoa bem situada com boas relações e portanto pode ter uma maior garantia do crédito a experimentação é no entanto outro nível porque ela vai avançando no sentido de procurar condicionar decisões das pessoas eu cito uma experiência de 2013 há oito anos atrás foi publicada em 2013 mas a experiência foi feita em 2010 que foi publicada na Nature que é a revista científica mais importante do mundo a revista científica de referência do mundo Nature eles depois discutiram se viam ou não ter publicado mas de facto é que publicaram de vários cientistas de universidades incluindo alguns do departamento de dados do Facebook e a experiência é com 61 milhões de pessoas 61 milhões de pessoas foram divididos em três grupos um grupo de controle pequeno e depois dois grupos em que houve duas formas de incidência nas vésperas de uma eleição parlamentar norte-americana para saber se conseguiam determinar que as pessoas votassem ou não votassem num caso usavam um botão simplesmente de dizer eu já votei e apareciam aparecia na página no feed de notícias das pessoas um conjunto dos seus amigos com quem tinham mais relação que diziam eu já votei porque é que tu não votaste isto parece relativamente ingênuo porque era só para decidir se vão votar eles diziam que foi um grande sucesso porque eu sei que 400 mil pessoas votassem mas como vocês percebem estas pessoas não foram avisadas que estavam a ser vítimas de uma estavam a fazer parte de uma experiência o que evidentemente é contra todos os protocolos do ponto de vista da ciência e posso fazer uma experiência com 61 milhões de pessoas para saber se vão votar mas o câmbio de jornalítica a experiência que fazia era para convencer as pessoas dos bairros negros a não votarem na Hillary Clinton não era para irem votar não vão votar porque ela é uma representante não sei quem enfim o que fosse todas as notícias que fossem possível uns anos depois uma universidade norte-americana o Cornell alguns dos seus cientistas fazem uma outra experiência que é selecionar o fio de notícias das pessoas de duas formas isto é feito com umas centenas de milhares de pessoas num fio de notícias durante umas horas só põe notícias otimistas fantásticas uma criança estava perdida foi encontrada descobriu-se a cura para o cancro a Amazónia está a crescer enfim o que vocês possam imaginar e no outro só punham notícias negativas e foram depois experimentar qual era a potência que podiam ter para que as pessoas comprassem determinados produtos em função do ambiente em que tinham vivido presumindo que para elas é muito importante aquilo que vai surgir no fio de notícias e é mesmo muito importante para muitas pessoas e depois disseram que foi um sucesso enorme conseguimos aumentar em 50% das vendas a Universidade de Cornell reagiu a isto mais tarde e pediu desculpa porque disse bom, estas pessoas foram vítimas foram parte de uma experiência e não sabiam foi manipulado o seu fio de notícias com a autoração do Facebook e portanto há aqui uma zona cinzenta estranhíssima que tem interesses comerciais pode ter interesses políticos já teve mas pode ir muito mais longe eu cito-vos portanto falo de uma das figuras mais importantes que há hoje é um cientista o homem é fascinante chama-se John Paradise ele é o diretor do laboratório de mídia do MIT que é uma das maiores universidades americanas é um ele fez tudo já participou num já fazia instrumentos musicais de música eletrónica e já participou num disco do Aldi Meola se alguém gosta de já sabe quem é o Aldi Meola ele já foi um dos participantes na organização deste tipo faz tudo mas o que ele se dedica mesmo agora é ao laboratório de mídia um dos últimos artigos dele é sobre o interesse que teria que todas as pessoas que todas as pessoas já vi que as pessoas usassem um aparelho direto ao encefalograma permanentemente na cabeça há uns aparelhos já muito pequeninos assim eu já os vi portanto são assim uma espécie de bandelete e portanto que nos iria medir a intensidade das ondas elétricas em diversas partes do cérebro durante a nossa vida e isto é fantástico do ponto de vista da venda do ponto de vista do comércio porque não só já toda a gente percebeu que hoje quando nós entramos no Facebook vamos a uma agência de viagens a seguir só nos vão tentar vender viagens para aquele sítio ou caso e porquê que ainda não tem o carro e porquê que não sei que é e tal ou seja vão fazendo cada vez mais publicidade dirigida é assim que estes mecanismos funcionam portanto vão utilizando estes dados há uma cientista norte-americana Shoshana Zuboff que escreveu sobre isto e chama isto capitalismo de vigilância e que diz que isto é o excedente comportamental nós estamos sempre a produzir dados que vão ser usados para nos venderem coisas publicidade só mas ele não quer só publicidade ele quer na verdade saber como é que o nosso cérebro funciona perante todos os estímulos sendo que a emissão dessa informação passa a ser a informação normal de uma determinada base de dados que vai um pequeno isto parece ficção científica pois preparem-se o principal projeto que o Facebook tem hoje o que financia com mais dinheiro é um projeto que se chama metaverso metaverso é o nome da ficção científica eu não conheço suficientemente ficção científica eu não conheço de onde é que vem mas li confirmaram-me que sim metaverso é o quê? foi alguém de ficção científica que inventa ficcional era pura ficção que é um universo paralelo universo paralelo em que as pessoas vivem digitalmente não tem existência de corpo mas tem uma vida digital são 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 bom é o matrix se quiserem não é portanto e que vivem e que vivem aí o Facebook está entusiasmado com a ideia de criar ao lado do universo que é onde nós vivemos já estamos o metaverso o que é o metaverso? o metaverso é o lugar onde nós fazemos todo o nosso trabalho nós atualmente dizem que a média nos Estados Unidos de uma pessoa de um adulto mas imaginem as diferenças que pode haver é cerca de 20 horas ou 20 e poucas horas por mês no Facebook eles acham isto é muito pouco porque as pessoas vão estar 35 horas por semana no Facebook ou 40 horas passando no Facebook ou na rede eles chamam a rede chamam o Blue o Blue é o Facebook o Instagram o WhatsApp são os três da mesma empresa ou outras formas que eles vão inventando entretanto modos de pagamento etc etc e portanto nós trabalharíamos dentro da rede as nossas relações sociais passariam a ser dentro da rede as nossas comunicações os nossos e-mails os filmes que vemos as compras que fazemos ou seja todo o nosso consumo toda a nossa vida económica toda a nossa vida amorosa social de todo o tipo toda a referência que temos é dentro do metaverso o Zuckerberg está entusiasmado com isto e acho que vai ser possível ele até está a tentar criar uma moeda para dentro do metaverso uma moeda passa a fazer os pagamentos dentro disso que se chama Dieme que aliás começaria no final deste ano já esteve para começar depois houve um problema e tal começaria dentro deste ano e portanto a ideia de que nós deslocaríamos a nossa atenção passaríamos a ser inertes no nosso isolamento e que na nossa solidão temos o encontro com todas as pessoas e o cruzamento com todas porque vivemos num universo paralelo é ter uma potência comercial e portanto uma potência de controle absolutamente extraordinária e é esse mecanismo que eu comecei a discutir neste livro porque acho que é claro que todos estes projetos têm imensas fragilidades porque a humanidade resiste alguém que nos diz que não nos vamos encontrar ou que não há relações sociais ou que não há relações amorosas ou que não há comunicação ou que as pessoas não gostam de se ver ou não gostam de comer juntos quer dizer nós resistimos há qualquer coisa de nós que faz esta invenção que distinga os animais humanos de todos os outros animais que é a sofisticação da linguagem porque nós queremos utilizá-la não somente teclá-la ou mandar mensagens ou alguma coisa do género queremos viver entre nós queremos encontrar isto há uma enorme resistência estes projetos têm enormes dificuldades mas avançaram em 15 anos como não se poderia imaginar se alguém se colocasse em 2003 quando a Google faz esta viragem e dissesse que em 2021 18 anos depois estamos a discutir coisas deste tipo era impensável o que alguém pudesse ganhar as eleições no Brasil por causa do WhatsApp ou na Índia por causa do WhatsApp por causa de disparos massivos de empresas que fazem milhões de disparos e de informações que pode convencer que o Haddad queria um kit gay ou que a Hillary Clinton era pedófila e tinha crianças registadas na cave de uma pisaria em Washington para abusar delas as pessoas acreditavam profundamente nisso hoje há 3 quartos dos eleitores republicanos dos Estados Unidos que acham que o Trump ganhou as eleições 3 quartos estamos a falar de 50 milhões de pessoas milhões de pessoas estão dispostas a tudo a tudo por causa disso portanto a técnica de informação passou a ser uma técnica tão poderosa de polarização que muda os conteúdos da coisa pública e da política nem queria ter sido tão longo peço desculpa mas pronto apresento-vos um pouco os temas que tratei do livro porque depois no fim discuto o que é que acho que se pode fazer sobre a internet o que soluções é que têm aparecido sobre como resistir como reorganizar como criar controle público como criar controle democrático como criar proteger as pessoas deste tipo de viciação de alienação enfim há hoje discussões muito importantes sobre isso e portanto quer dizer que essa batalha está em cima da mesa estamos a fazê-la perdemos umas e ganhamos outras mas o próprio facto desta discussão surgir já é o princípio de que devemos partir para lhe poder responder mas creio que conhecer o presente e este futuro que parecia tão deslumbrante não é do horizonte tão radioso que nos podia apresentar na verdade ele nunca existiu sempre dependeu dos conflitos no presente e portanto para pensar sobre o presente é que escrevi este livro Obrigado 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 Obrigado